E você tá lá jogando seu joguinho online, destruindo, arrebentando todo mundo E é quando você olha pro lado e vê A aventurinha tá parada Mas o joguinho tá aqui rolando E a aventurinha tá parada Vai queimar? Tem alguma coisa errada? Não tá funcionando? E olha lá, o joguinho ali rodando no pau E a aventurinha da placa de vídeo parada Será que isso é normal? Normal? Então é isso que a gente vai ver no vídeo hoje E se você gostar do vídeo, se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, deixa seu like Então bora, bora conferir se é normal isso daí E pra gente começar os testes, pra saber se a aventurinha ali A placa de vídeo é normal ficar parada Eu vou começar com o computador totalmente desligado Aqui eu tenho um medidor de temperatura Agora tá com 22,5 graus Com 66,8 de umidade relativa do ar A gente pode ver que tá tudo desligado Vou ligar o computador agora Ó, ligando O Windows vai ligar Ó, a aventurinha Quando eu ligo o Windows A aventurinha liga Ó, ela tá ligada Vamos ver se ela vai desligar Ligou o Windows 11 Ó, desligou Ou seja, quando ele liga, ele dá uma ligadinha na aventurinha e depois para Então é normal ele tá parado se você não tá jogando, não tá usando a placa de vídeo, né? Ou seja, quando você não tá usando a placa de vídeo, é normal ela tá desligada a venturinha Então vamos ver Vou fazer mais algumas análises ali no computador E pra fazer o teste eu vou ter que fechar aqui a tampa do gabinete Senão o pessoal vai falar Ah, a tampa tava aberta, então não tava esquentando muito o gabinete O teste não foi desligal O teste não foi válido porque a tampa tava aberta do gabinete Bom, então tá bom Vou fechar a tampa do gabinete e depois ninguém vai falar nada da tampa do gabinete Bom, e agora pela décima vez eu acabei perdendo o som do vídeo Bom, né? Mas eu vou falar aqui o que aconteceu Basicamente nessa parte aí do vídeo eu tava explicando que eu tava colocando uma webcam dentro do gabinete Pra gravar o momento exato que a fã da placa de vídeo vai começar a girar E fiz uma adaptaçãozinha ali na plaquinha pra manter o gabinete fechado Coloquei um durex naquela plaquinha E vou tampar aí o gabinete Foi isso Bom, e nessa parte aí do vídeo que eu perdi o som também Eu tava mostrando o ambiente que eu criei, né? Pra fazer os testes Mostrando a tela com o OBS Montei todo o cenário no OBS Mostrando que no monitor principal tava rodando em background o CS2 Com o MSI Afterburner rodando O Hardware Info e o gerenciador de tarefa também rodando Tudo pegando ali no OBS Mostrando o gabinete fechado com a webcam Pegando exatamente as ventoinhas da placa de vídeo Pra gente pegar exatamente o momento que vai ligar a placa de vídeo Então a gente vai saber, ó Tá fechado o gabinete com o vidro temperado Gravando exatamente a placa de vídeo e esse LED aí pra ajudar na iluminação Pra pegar o momento exato que a placa de vídeo vai ligar A webcam lá dentro mostrando E eu vou mostrar a temperatura do ambiente Temperatura do ambiente tava 23,5 graus com 63 de umidade relativa do ar Então pronto O ambiente tá montado Bom, como vocês estão vendo aqui Eu já deixei todas as interfaces todas configuradas aqui no OBS E a gente só vai monitorar Basicamente qual que é o teste Eu coloquei o Counter Strike 2 No, em background Em background quer dizer o que? Eu dei um alt tab E ele não tá aparecendo aqui na tela Mas ele tá aqui rodando em background Quando eu colocar na tela A utilização da placa de vídeo vai começar a aumentar muito Por quê? Porque ele vai ter que começar a renderizar a imagem do jogo Pra aparecer aqui na tela E a gente vai conseguir ver aqui ó No gerenciador de tarefas Agora ele tá utilizando 40% da placa de vídeo ó GPU 40% E ele tá em 56 graus E ele tá com 56 graus A placa de vídeo Com 56 graus a placa de vídeo não tá rodando Uma ventoinha A gente consegue ver aqui Através lá da webcam que eu deixei dentro do gabinete Mas o mais importante que a gente tem que monitorar É a utilização da GPU Que é a placa de vídeo E a temperatura E a temperatura que determina Se a ventoinha vai começar a rodar ou não Então a gente consegue ver Que com 57 graus ela não tá rodando Vou tirar de background Vou colocar aqui na tela E vamos ver A utilização vai subir muito E a temperatura vai subir muito também Por tá sendo utilizada É óbvio né Então vamos lá É só dar um alt tab Ó Ó Só de dar um alt tab A GPU começou a rodar Ó A utilização da GPU foi pra 900% Ó Da placa de vídeo E a temperatura já pulou De 55 57 pra 60% E assim que eu mudeia A ventoinha já começou a rodar Ó Vocês conseguem ver A ventoinha tá rodando lá No pau No pau É engraçado aí Então é essa constatação Placa de vídeo Que aqui eu mostrei um pouco Como funciona a câmera térmica Como vocês podem ver ali ó Tá mostrando a tampa do gabinete Mas não tá mostrando as partes internas Então Então tem que remover a tampa Pra mostrar as partes internas do gabinete Não dá pra ver placa de vídeo O processador Dá até pra ver um pouco da minha mão ali ó Ó que legal Aparece minha mão Imagina você vendo só a vizinha Desse jeito aí Não Calma Calma Pessoal Não vai ficar imaginando só a vizinha não Então olha aí ó É bem legal né Então vou tirar a tampa do gabinete Pra mostrar as partes internas Vai ficar bem legal Ó E nesse teste que eu fiz com a câmera térmica Foi bem legal Deu pra ver que as partes da placa mãe Que mais esquentam Não é a placa de vídeo Nem exatamente onde tá o processador É uma parte ao lado ali do processador Do lado esquerdo ó Eu tô indicando ali agora Do lado esquerdo do processador Que tá 51 graus No momento Mas não tá rodando o jogo agora E também uma partezinha embaixo da placa de vídeo Aquela partezinha bem embaixo ali Como vocês podem ver Não tinha nenhum jogo rodando nesse momento Eu vou ligar o jogo Aí vai começar Aí o processador E a placa de vídeo vai rodar muito forte Muito rápido Ó Liguei o jogo O Counter Strike 2 E vou deixar lá rodando Em teoria agora A placa de vídeo vai processar muito mais rápido E teoricamente vai esquentar muito mais Do que sem utilizar ela Ó lá E com o jogo rodando ali do lado esquerdo Vocês podem ver no monitor Em teoria agora tá esquentando A placa de vídeo tá sendo utilizada Daqui a pouco As venturinhas vão ligar Tô mostrando toda a imagem E como inicialmente a gente pode ver Onde mais esquenta É do lado do processador Embaixo da placa de vídeo Eu não sei o que que é exatamente Lá na placa mãe E quando bate mais ou menos 60 graus Celsius Lá na placa de vídeo As fãs começam As fãs ligam E vocês podem ver Aí ó Acabou de ligar E ficam ligadas lá Ficam ligadas até Ela restaurar A temperatura anterior Que a temperatura anterior Era na faixa lá De 50 55 Aí as fãs desligam novamente Vamos esperar um pouquinho Que elas vão desligar Vocês vão ver Ó Desligou As fãs desligaram Então é assim que funciona Quando chega A 60 graus Celsius Mais ou menos As fãs ligam E quando volta Retorna a temperatura normal Mais ou menos Entre 50 e 55 Elas desligam novamente Então é normal Vocês verem a placa de vídeo Com as fãs desligadas E aí pessoal Gostaram de saber Se a fã é normal Tá parada ali No seu gabinete Algumas pessoas me perguntavam Por isso que eu resolvi Fazer esse vídeo Eu esqueci de falar alguma coisa Você ainda tem alguma dúvida Coloca aí nos comentários E se você gostou do vídeo E se esse vídeo Te ajudou em alguma coisa Deixa seu like Se você gostar de dicas De PC Videomaker Dicas para youtubers E reviews aleatórios Se inscreve aí no canal Me dá essa força aí E só mais uma coisinha Olha aí Vinícius Júnior Traz essa Copa América aí pra gente Muito obrigado pela presença Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau